O que é a planta? Você derrubou a planta, tirou toda a terra de dentro da planta, do vaso, aí estava o saco de lixo aqui em cima, vem aqui que eu estou falando com você, Thomas, vem aqui, estou falando com você, não me dê as costas, olha para mim que eu estou falando com você, entendeu? Fica quieto aí, senta aí, aí beleza, cheguei além da planta, aí tinha um monte de lixo aqui, revirado, você revirou lixo meu, tinha papel do banheiro no lixo, você acha que é certo? Vem aqui, pede desculpa, senta aí, senta aí, senta aí, eu estou falando de você sentar aí, senta, senta, pede desculpa, você vai fazer isso de novo? Hein? Você vai fazer? Espero que não, hein? Espero que não, porque eu estou super chateado com você, tá bom? É nóis, beijo. Tchau, tchau.